Alô galera jovens, mãe do Rio! Chegou a sua vez! Vem aí um grande evento para você participar e discutir sobre política pública, jovens! Venha fazer parte desse grande evento! Faça sua voz ser ouvida! Vamos debater diversos temas relevantes para você, jovem, como esporte, saúde, educação e cultura. Venha fazer parte dessa corrente do bem! Chegou a sua vez! Vem!